As imagens contidas nesta matéria pertencem a Pastor Icar Collection. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Volkswagen Apollo GLS 1.8 de 1992, o sedã que era posicionado entre o Volkswagen Voyage e o Volkswagen Santana. Um produto autolatina, o Apollo GLS 1.8, era um Ford Verona, um espírito e logo Volkswagen. Um sedã de médio porte, muito requintado e com um visual esporte fino, que atraiu muito a atenção no início dos anos de 1990. Algumas revistas automotivas da época chegaram a anunciar que seria o substituto do Volkswagen Santana. Mas não passava de uma piada, até porque não era um produto Volkswagen. E a estrutura passava longe da família Passat alemão. Para quem não sabe, todos os produtos autolatina, como Volkswagen Apollo, Volkswagen Logos, a família Ford com motores 1.8 AP e 1.6 AP, e a família Volkswagen com motores CHT Ford, todos eram considerados posicionados como o terceiro produto de uma terceira montadora que era a autolatina. No ano de 1989, eu visitei o salão do carro no litoral paulista. E o Apollo causou um grande frisson nos visitantes. Com cores fortes, metálicas, azul, vinho, marrom, bege equatorial, era a sensação do salão. Quem olhava o carro pela primeira vez pensava, veio para ficar. Mas infelizmente a história foi diferente. O modelo, na prática, era um Ford Verona com adereços Volkswagen e com um luxuoso e requintado acabamento de qualidade da Ford. Mas o projeto, que nasceu no final de 1989 como modelo 1990, enfrentava alguns problemas. O primeiro é que era vendido em uma concessionária Volkswagen, onde o público-alvo da montadora eram clientes que estavam acostumados com os modelos alemães, com um acabamento mais pobre, porém robustos, equilibrados e com uma suspensão mais rígida. O Volkswagen Apollo tinha plataforma no Ford Verona da família Escort, uma suspensão mais macia, porém que exigia muita atenção nas manutenções preventivas e corretivas. Outro problema era a briga no quintal de casa, tanto na Volkswagen como na vizinha Ford. Você chegava a uma concessionária e de um lado via o Voyage GLS 1.8S, custando bem menos, e de outro lado o Volkswagen Santana GLS 2.0, custando praticamente o mesmo preço do Apollo. Sem contar com a concorrência do outro produto da Auto Latina, o Ford Versalhes, um derivado do Volkswagen Santana, e o Ford Verona, um produto nativo da montadora americana. Era muito sedã para pouco mercado, e o simpático e luxuoso Apollo sucumbiu em 1992. O exemplar da nossa matéria vinha equipado com o motor AP 1.8 a álcool de 105 cavalos, com torque máximo de 17 kgf a 2.800 rpm, potência máxima de 5.600 rpm, velocidade final real de 177 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 10 segundos. Quanto ao consumo, fazia uma média na cidade de 8,3 km por litro, e na estrada, 12,3 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o MotorTudo.com e visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.